Muito bem, estamos em mais um episódio do nosso podcast Exegese e Exposição, Exegese On Demand para você. Eu sou o reverendo Davidson Pignon, eu sou mestre em ciências da religião, professor de hebraico, bíblico e também exegese do Antigo Testamento nos seminários, sou pastor congregacional, sou autor de vários livros e publisher editorial. É uma grande alegria para mim estar com você em mais um episódio e nesse momento o nosso episódio é muito especial. Isso porque você já está sabendo que hoje é o dia 31 de outubro de 2024. Portanto, é o dia em que nós cristãos comemoramos o dia da reforma protestante. Sim, enquanto muitas pessoas estão por aí festejando a festa apagando Halloween, nós estamos na verdade buscando rememorar esse dia ímpar para todos os cristãos protestantes ao redor do mundo, aqueles que têm a consciência de suas raízes históricas. Então, estamos fazendo esse episódio muito especial sobre a reforma protestante. E o tema do nosso conteúdo de hoje é a redescoberta da fé, uma análise bíblico-teológica dos cinco solas da reforma protestante. Então, prepare-se porque esse será um episódio muito especial para a sua vida. Mas antes eu gostaria de estar falando com você sobre os meus três livros mais recentes em que eu estou trabalhando também essa questão de estarmos buscando na Palavra de Deus o que faz realmente a diferença, conhecermos de verdade o que a Bíblia diz sobre a questão do livre-exame da Palavra de Deus e, enfim, o livre-estudo da Palavra de Deus, coisa que na época pré-reforma, na Idade Média, era proibido. Então, eu quero mostrar para vocês sobre os meus três livros. Os dois primeiros livros são os meus dois comentários exegéticos baseados totalmente na língua hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, dos dois salmos mais conhecidos e amados da Bíblia. O primeiro deles é o Salmo 23 e o segundo é o Salmo 91, que é um pouco maior do que o Salmo 23, por razões óbvias. E, então, eu estive fazendo um comentário bastante exaustivo, palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua original hebraica. Então, é muito importante que você conheça esses meus dois livros, caso você, de fato, queira conhecer os comentários mais abrangentes feitos em língua portuguesa sobre esses dois salmos muito amados pelo povo de Deus ao longo dos séculos e também aqui no Brasil e em todo o mundo também. E eu também quero chamar a sua atenção para o meu livro mais recente, que é o livro Além do Sofrimento, onde eu faço um comentário dos temas mais importantes do famoso livro de Jó. É um livro que trata sobre o sofrimento dos justos e é um livro que traz também um comentário muito abrangente de temas difíceis, como, por exemplo, o tema do sofrimento dos justos, como eu já disse, a questão do mal e, enfim, o trilema de Epicuro, além das informações exegéticas também e arqueológicas, o que faz muito sentido para nós que desejamos compreender o livro de Jó. Então, conheça esses meus três livros, faça contato comigo e eu terei bastante prazer em te enviar informações sobre como adquiri-los. E você pode fazer contato pelo meu WhatsApp 021-998-585402, 021-998-585402. E esse mesmo número também serve para que você possa fazer contato, caso você queira publicar o seu livro, o seu livro evangélico. Então, faça contato comigo pela editora Contextualizar, nesse mesmo número, e eu terei prazer também em te informar a nossa proposta editorial para que você saia na frente e, então, consiga grandes resultados em seu ministério através do seu livro publicado conosco. Muito bem, agora, sem mais delongas, sem mais demoras, nós vamos tratar, então, do tema do nosso episódio de hoje, que é a redescoberta da fé, uma análise bíblico-teológica dos cinco solas da Reforma Protestante, já que estamos trabalhando sobre esse tema. Antes, eu gostaria de mostrar pra você uma introdução histórica sobre os cinco solas. Mas é bastante resumida porque o nosso objetivo aqui é tratar de Bíblia, tratar de todas as informações bíblicas acerca dos cinco solas. Vamos tratar, então, em primeiro lugar, da Reforma Protestante e os seus principais eixos históricos. A Reforma Protestante, iniciada no século XVI por personagens como Martinho Lutero, João Calvino e Urico Zumíglio, representou um movimento significativo de ruptura com a Igreja Católica Romana. Em sua essência, a Reforma buscou um retorno às Escrituras e à simplicidade do Evangelho de Cristo, contestando doutrinas e práticas que, segundo os reformadores, haviam se desviado da verdade bíblica. Então, os cinco princípios fundamentais emergiram como pilares teológicos da Reforma, conhecidos como os cinco solas. Estas frases latinas expressam de forma resumida os principais pontos de divergência entre os reformadores e a Igreja Católica e, então, se tornaram marcos para todo o Protestantismo. É claro que os cinco solas tiveram origem. E qual foi, então, essa origem? Embora o termo cinco solas tenha sido sistematizado posteriormente à Reforma, essas verdades estavam implicitais nas Escrituras e pregações dos reformadores. Os cinco solas sintetizam as grandes verdades redescobertas. Por exemplo, o sola scriptura, que é somente a Escritura, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, sola os cristos, somente Cristo, e sola e deu glória, glória somente a Deus. Esses princípios fundamentais moldaram, então, o pensamento reformado e servem como base para o cristianismo protestante até os dias atuais. Então, como nós já sabemos, todo o embate na época medieval foi entre esses reformadores que estavam aqui reclamando e também lutando, criticando por todas as questões da Igreja Católica medieval e, então, buscando todos esses corolários do seu pensamento e da sua crítica à Igreja Católica. Então, temos aqui uma questão interessante, que esses cinco solas, agora, eles podem ser detalhados e é o principal foco do nosso episódio de hoje, os cinco solas detalhados. E você já entendeu que solas aqui se refere a somente, essa expressão latina para somente, mostrando, então, esse colorário do resumo do pensamento dos nossos queridos reformadores. O primeiro sola é o sola scriptura, ou seja, somente as escrituras. O princípio de sola scriptura surge como uma resposta ao crescente poder da tradição eclesiástica e do magistério da Igreja Católica na Idade Média. A Igreja Romana sustentava, então, que a autoridade estava tanto nas escrituras quanto também na tradição e no Papa. Assim, Martinho Lutero, ao enfrentar a venda de indulgências e outras práticas, ele afirmou que a autoridade final para a fé e a prática cristã reside somente nas escrituras. Vamos tratar agora do enunciado e explicação detalhada do corolário do sola scriptura. Ele ensina que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Claro, isso não significa que os reformadores rejeitaram a tradição ou mesmo os concílios, mas que todos os ensinamentos e práticas devem ser julgados à luz da Bíblia. Então, a escritura inspirada por Deus é suficiente para revelar o caminho da salvação e instruir na piedade e na justiça. Portanto, colocando como segundo plano, como segunda categoria, todo o resultado das afirmações do Papa e também das tradições da Igreja. Não negaram completamente, mas, ao mesmo tempo, estiveram aqui colocando no seu devido lugar e colocando de verdade as escrituras como primeira condição de fé para todo cristão. Claro que estes tiveram base nas passagens bíblicas e eu quero elencar aqui algumas delas. A primeira delas é a segunda de Móteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte Outro texto também muito importante é o Salmo 119, versículo 105, que diz o seguinte Então, com base em tantos versículos e também entre eles esses dois, os reformadores reforçaram a primazia das escrituras em toda a tomada de decisão e em toda a amplitude de ação também dos cristãos, porque, de fato, a Palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Assim, podemos aplicar devocionalmente essa informação, mostrando o seguinte, que a doutrina do solo à escritura nos desafia a retornar à centralidade da Palavra de Deus em nossas vidas. Devemos, então, ser cristãos e igrejas que baseiam a sua fé e prática na escritura. A leitura, o estudo, a meditação na Bíblia devem ocupar um lugar central em nossa vida e devocional também em todo o culto. Por isso, é importante que você esteja deixando de lado, ou mesmo esteja frequentando uma igreja, que esteja deixando de lado todo tipo de meninice espiritual e buscando realmente a base escriturística sólida para basear todo o seu sistema de fé e também as suas práticas na igreja. Bom, vamos continuar agora falando do nosso segundo sola, é o sola fide, somente a fé. Como resumo histórico, podemos dizer o seguinte, que a doutrina de sola fide foi um dos pontos centrais que diferenciaram os reformadores da igreja católica. No contexto medieval, a salvação era vista como um processo cooperativo entre a fé, as boas obras e os sacramentos da igreja católica romana. Lutero, porém, enfatizou que a justificação do pecador ocorre somente pela fé apartada das obras, como de fato nós podemos perceber nas passagens clássicas da palavra de Deus. E o enunciado, então, desse corolário do sola fide, afirma que a justificação diante de Deus é recebida somente pela fé, sem a necessidade de obras da lei. A fé é o meio pelo qual o crente é declarado justo diante de Deus, com base nos méritos de Cristo, que são imputados ao próprio crente. Ou seja, as obras do crente, seja o cumprimento das obras da lei mesmo, ou mesmo as obras de caridade que o crente faz, não tem o poder ou a autoridade para angariar a sua própria salvação. Aqui há uma confusão que, muitas vezes, nós entendemos o que a igreja católica romana faz, porque as obras são importantes para que alcancemos galardões. Mas isso não implica na salvação. Isso implica apenas na santificação. Ou seja, para a nossa salvação, a única obra que realmente tem valor foi a obra de Cristo, na cruz do Calvário. Fora esse tipo de obra, nenhuma obra humana tem a autoridade ou tem poder para trazer salvação espiritual a quem quer que seja. E essa é a principal afirmativa da Reforma Protestante. O Sola Fide demonstra-nos que apenas a fé é suficiente para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Algumas passagens bíblicas relevantes para o Sola Fide. A primeira delas é Romanos capítulo 3, versículo 28, que diz o seguinte. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Além de Romanos, nós também temos o texto clássico para esse tipo de assunto, que é o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, você já pode perceber que, de fato, do ponto de vista até mesmo de aplicação devocional, você pode, então, entender que a doutrina do Sola Fide nos convida a abandonar qualquer esforço de autopromoção diante de Deus. Somos, então, chamados a confiar plenamente na obra de Cristo e viver uma vida de gratidão e obediência que influem da fé autêntica e também da fé salvadora. É impressionante, como muitos cristãos hoje em dia ainda precisam aprender com esse princípio do Sola Fide. Continuando, então, com o nosso estudo dos cinco Solas, estamos agora no terceiro Sola, que é o Sola Grátia. Somente a graça. Do ponto de vista histórico, podemos resumir da seguinte maneira. Durante a Idade Média, a salvação era vista como uma cooperação entre a graça de Deus e os esforços humanos para alcançar essa salvação. A doutrina do Sola Grátia veio como um golpe à ideia de que os méritos humanos poderiam, de alguma forma, contribuir para a salvação. Então, podemos evoluir agora para o enunciado desse corolário. O Sola Grátia ensina que a salvação é inteiramente um dom de Deus, dado aos pecadores, sem que eles mereçam ou possam conquistá-la. Não é algo que podemos ganhar por nossos próprios esforços, mas, na verdade, é algo que Deus concede por sua graça soberana. Então, estamos nos referindo aqui à salvação espiritual, onde as obras, como nós também já vimos, não concorrem, mas apenas a graça de Deus, através da obra de Cristo Jesus, é que pode nos alcançar, nos trazendo, então, salvação e a reconciliação consigo mesmo. Essa doutrina do Sola Grátia demonstra para nós que a nossa salvação depende inteiramente da graça do Senhor. Quais as passagens bíblicas? Olha, vocês conhecem muito bem. A primeira nós já até vimos aqui, que é Efésios, capítulo 2, versículo 8. E vamos retomar aqui, porque o texto diz o seguinte. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, é pela graça. A palavra graça aparece aqui, circundada com muitas cores, mostrando-nos o quanto, de fato, a graça é muito importante para a nossa compreensão da nossa própria salvação. O outro texto é Tito, capítulo 3, versículo 5. E esse texto diz o seguinte. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Então, pelas misericórdias de Deus, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Nós alcançamos a salvação porque estamos ligados a Cristo. E então, a graça de Deus nos alcança. Porque o mérito é totalmente do Senhor, como nós veremos daqui a pouco também. Como aplicação devocional e espiritual, a doutrina do sola gratia nos lembra de que tudo o que temos, espiritual ou material, vem das mãos graciosas de Deus. Nossa resposta deve ser, então, de humildade e gratidão, reconhecendo que a salvação é uma dádiva inerecida e, então, que a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Estamos agora avançando para o quarto corolário da Reforma Protestante. É a doutrina dos solos cristos. E o resumo histórico dessa doutrina é que, durante a Reforma, muitos cristãos acreditavam que, além de Cristo, a intercessão dos santos, a autoridade do Papa e os sacramentos eram, então, necessários para a salvação. Bom, os reformadores redescobriram que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, suficiente para salvar completamente o ser humano. Então, como enunciado, a doutrina dos solos cristos afirma que a salvação vem unicamente por meio de Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens e sua obra na cruz é completamente o suficiente para redimir os pecadores. Algumas passagens bíblicas relevantes são essas duas aqui que eu vou ler para você agora. Atos capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte Que não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, também diz o seguinte Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus, homem. Assim, podemos também definir como aplicação devocional buscando informações espirituais acerca dessa doutrina É que o corolário dos solos cristos nos convida a confiar exclusivamente em Cristo para nossa salvação. Isso significa, então, rejetar qualquer forma de religiosidade que coloque outros mediadores ou méritos humanos no lugar do próprio Cristo. Nossa esperança e confiança devem estar inteiramente em sua obra redentora. Isso por quê? Porque Cristo foi o sacrifício que era perfeito. Todo sacrifício que possamos fazer para agradar a Deus ele é um sacrifício imperfeito. Cristo, como o cordeiro de Deus, ele foi o único sacrifício perfeito. Por isso, toda a sua obra na cruz do Calvário tem valor redentivo. Nós temos, então, a nossa vida completamente transformada por Cristo e, então, de inimigos de Deus, passamos a ser amigos do Senhor. Isso porque Cristo conquistou na cruz do Calvário essa condição e essa nova posição espiritual que nós alcançamos nele diante do Senhor, do nosso Pai. Veja, então, que estamos agora em nosso último corolário que é o corolário que fala sobre solideu glória ou seja, a glória somente a Deus. Como resumo histórico, podemos definir que a Igreja Católica Romana através das suas doutrinas e práticas ela permitia que a glória fosse dividida entre Deus, os santos e também a Igreja e, naturalmente, também os papas. Os reformadores ensinaram, então, que toda a glória da salvação e de tudo mais pertence exclusivamente a Deus e não a outras criaturas ou outros seres até que foram criados por Deus, sejam seres humanos ou não. Bom, como anunciado, então, da doutrina do solideu glória ela proclama que tudo o que é feito, inclusive a salvação é para a glória de Deus Então, não há espaço para a glorificação humana pois Deus é o autor e o consumador de toda a criação e também de nossa própria redenção. Quais as passagens bíblicas relevantes, você vai me perguntar e eu vou te apresentar novamente duas. A primeira delas é Romanos, capítulo 11, versículo 36 que diz Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas A ele, pois, a glória eternamente. Amém Glória somente a Deus Esse é o nosso corolário E a segunda passagem que nós também queremos trazer aqui é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 que é um texto muito conhecido uma passagem muito pertinente a esse corolário, que é o último corolário da reforma que estamos vendo hoje 1 Coríntios 10, versículo 31 diz o seguinte Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa faze tudo para a glória de Deus Perceba, então, que esse corolário essa doutrina do solideu glória também pode nos trazer uma aplicação devocional muito importante porque essa doutrina nos desafia a viver uma vida que reflita a glória de Deus em todas as coisas que fazemos Devemos nos perguntar continuamente, então As nossas ações, palavras e pensamentos estão de fato glorificando a Deus O propósito de nossa vida deve ser sempre trazer honra ao nome do nosso Deus Que esse corolário do solideu glória esteja realmente trazendo para nós essa responsabilidade de estarmos buscando glorificar a Deus em todos os nossos atos Muito bem, chegamos agora à conclusão do nosso estudo e vamos tratar, então, de modo resumido desses cinco solas da reforma protestante e de tudo o que esses cinco solas representam para cada um de nós Em primeiro lugar, os cinco solas nos lembram que a reforma protestante foi muito mais do que uma mudança institucional ou mesmo doutrinária Foi um retorno à pureza do Evangelho onde Deus e a sua palavra ocupam o centro de tudo Cada um dos cinco solas aponta para a centralidade de Deus na nossa salvação e também no nosso viver Assim, ao meditar nesses princípios somos da verdade desafiados a viver para a glória de Deus confiando em sua graça por meio da fé em Cristo revelado, então, nas Escrituras Que possamos ser reformadores em nossos dias proclamando essas verdades e vivendo de acordo com elas sempre com o coração voltado para a glória de Deus Espero que este episódio tenha sido bênção para a sua vida Espero que os valores da reforma protestante possam estar encontrando guarida nos corações de todos nós protestantes evangélicos E que, acima de tudo toda a nossa vida todo o nosso ministério todo o nosso ser seja um eterno louvor ao Senhor por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele faz na vida de cada um de nós Então, nós vamos buscar substitutos Só o Senhor Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus Então, confiando nele confiando na obra de Cristo confiando na salvação alcançada por Cristo na cruz em nosso lugar Então, nós podemos realmente dizer que somente há Deus toda a glória Que nesse dia da reforma protestante você possa guardar isso no seu coração Quem sabe levar para a sua igreja compartilhar esse estudo com tantas pessoas que precisam nesse momento Quem sabe tomarem a consciência de que precisamos resgatar sim todo o conteúdo daquilo que os nossos queridos reformadores tanto lutaram e até deram o seu próprio sangue para que a igreja fosse reformada naqueles períodos tão sombrios em que a fé cristã estava completamente submersa nas trevas muitas vezes até da idolatria das indulgências e de todo o desejo humano de riqueza Não que as igrejas evangélicas hoje estejam muito longe disso Nós precisamos buscar essa reforma ainda hoje E quem sabe Deus não vai usar a mim e a você a partir desse estudo para que nós sejamos esses pontos de luzes da nova reforma protestante que precisamos trazer especialmente aqui no solo brasileiro Deus nos abençoe que Deus abençoe os seus estudos paz e bênçãos sobre a sua vida Música 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 Música